O CORAÇÃO Nesse tempo de graça, que é o tempo quaresmal, nós estamos buscando a purificação do coração. E precisamos purificar o nosso coração de todos os ressentimentos e mágoas. Não há nada que nos estrague mais por dentro do que viver magoado, ressentido. Porque a partir disso nos tornamos azedos, amargos e amarguramos a nossa vida e a vida dos outros também. Ressentimentos e mágoas não cuidadas, mas acumuladas, muitas vezes se transformam em ódios. E o ódio destrói o mundo, a sociedade, as relações e a nossa própria saúde. A verdade é que devido ao tamanho da fragilidade, da sensibilidade que cada vez estamos nos tornando, no mundo em que estamos, estamos virando verdadeiros poços de mágoas e de ressentimentos. Acumulamos, dia após dia, decepção com isso, decepção com aquilo, porque isso me falou isso, porque me falou aquilo, porque fez dessa forma comigo. E a decepção nos corrói, o sentimento nos rouba. Eu vou pedir perdão a Deus e Deus me perdoa sem guardar nenhum ressentimento. Talvez eu diga, ah, mas eu não sou Deus, mas eu sou filho dEle e o sangue dEle está em mim. Se o sangue de Jesus está em nós, se a graça do Espírito está em nós, permitamos que ela nos purifique dos ressentimentos e das mágoas. Deus, que nossas atitudes, que o nosso modo de ser e de agir, não seja jamais conduzido por aquilo de negativo que tenhamos vivido, mas que saibamos superar o mal pelo bem, o ressentimento pela graça do amor. Deus, que nos abençoe.